Hello, 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 ma sweeties, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, eu estou muito ótima. E eu sou a dona Carmen, com M de Maria no fim, caso você não me conheça, esteja caindo de paraquedas aqui nesse vídeo. Antes da gente começar com essas dicas que eu trouxe pra vocês e vou explicar o porquê que eu decidi fazer esse vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal, vem me seguir no Instagram e nos meus TikToks, que estão todos aqui na descrição do vídeo. Porque é lá que eu conto o relato, compartilho a vida, no Instagram também, eu super interajo com vocês. Então se você me achou uma pessoinha legalzinha, vem me acompanhar nas minhas outras redes, se não só passa reto mesmo, tá? Gente, deixa eu contar pra vocês qual que foi, assim, a ideia de fazer esse vídeo de criar conteúdos sobre morar sozinha aqui no canal também. Eu mudei, tá? Eu tô morando sozinha tem oito meses, eu fiz as contas direitinho e vi que são oito meses. Eu saí da casa dos meus pais em setembro, final de setembro, começo de outubro, sei lá, em algum desse, em um desse momento. E talvez a minha conta esteja errada, você que seja melhor de matemática do que eu pode ter percebido isso, não sei, não vou conferir porque a humilhação vai ser muito grande. E quando a gente passa por essa transição, a gente aprende muita coisa. E eu resolvi fazer esse vídeo porque os vídeos de outras pessoas aqui no YouTube me ajudaram muito a passar por isso, a entender esse processo, a economizar, a me organizar. E aí hoje eu, com a minha bagagem, organizei aqui cinco dicas que eu daria pra alguém que tá indo morar sozinho agora. Quero começar falando que o meu processo de mudança pra algumas pessoas, ele pareceu muito rápido. Principalmente, eu acho que pras pessoas que estavam ao meu redor, tipo, ah, do nada ela quis ir morar sozinha. Mas, gente, eu já queria isso há muito tempo. É que eu, literalmente, fui fazendo meu correzinho quieta, fui guardando meu dinheirinho quieta, fui levantando o preço das coisas quieta, até, de fato, eu poder fazer. Sabe, pra não ficar cantando de galo que eu vou fazer, vou fazer e não fazer nunca. Então, eu escolhi seguir por esse caminho. E, assim, contrariando o que eu falei aqui agora sobre estar no silêncio, né, fazer tudo quietinha, a primeira dica que eu tenho pra passar pra vocês é que, quando você quiser sair da sua casa, da casa dos seus pais e quiser morar sozinha, a dica que eu te dou é que você converse com as pessoas. E não conversar com as pessoas sobre o seu plano de sair, sobre o tanto que você quer sair. Mas conversar com as pessoas que, talvez, vivam na mesma situação que você, ou que já passaram por essa transição, pra você se livrar de determinadas crenças limitantes nesse processo, porque a gente se limita muito. Pra você se acalmar, pra você perder o medo. Porque, assim, hoje, morando na minha casa, eu percebo que se eu quisesse, eu já poderia estar nessa condição de independência há uns dois, três anos, por baixo. Mas eu tinha muito medo. A ideia de pagar contas, de ter obrigações, de cuidar de casa, era algo que me assustava muito. E aí, calhou que eu resolvi colocar essa ideia pra executar, quando eu fui trabalhar em uma empresa, né, hoje eu trabalho home office. Essa empresa, muitas pessoas moram sozinhas. Então, eu encontrei ali um círculo pra conversar sobre. E aí, eu tive visões reais de pessoas que estão ali, querendo ou não, na mesma realidade, né, porque a gente trabalha no mesmo lugar, vive da mesma coisa. E aí, eu perguntei, ah, mas você trabalhando sozinha, morando sozinha e trabalhando em casa e computador ligado o dia inteiro, quanto é sua conta de energia? Porque eu tinha todas essas inseguranças. Então, conversar com pessoas sobre, sobre esse processo, sobre como é progredir, vou com a casa inteira montada, vou montando aos poucos, isso clareia a sua mente, gente. Clareia, clareia, clareia. Então, não converse com pessoas sobre o seu plano, mas tire dúvidas sempre que você puder, com pessoas que já passaram ou estão na mesma situação, pra que você tire determinados lençóis dos olhos, assim. Porque muita coisa a gente pensa que é um bicho de sete cabeças e quando vai ver é algo super simples. Então, é super tranquilo. A segunda dica que eu dou pra vocês também é muito relacionada com essa primeira dica. Você fazer plano pra sua casa é essencial. Até porque não tem como você dar o passo desse tamanho sem plano. Tem gente que consegue na emergência, no perrengue? Tem. Mas se você tem o poder de se planejar, como eu tive, porque eu vim morar sozinha, foi uma condição super privilegiada pra mim. Tipo, eu fiquei na casa dos meus pais até a minha casa estar montada. Obviamente, ela tava montada com tudo que eu precisava. O superfluo eu tô colocando aqui dentro até hoje e não tem um terço do superfluo que eu quero ainda. Mas o que eu precisava eu pude esperar chegar, né, pra vir com tudo certo, tudo organizado. Então, assim, se você puder, faça planos. Planejar é importante. Porém, sabe o que é mais importante? Você manter o seu pé no chão. E quando eu falo pra gente manter o pé no chão, é porque às vezes a gente se limita a só fazer por alguma coisa. Vou dar um exemplo meu. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de receber pessoas. Quando eu convido, eu odeio que cheguem na minha casa, batam na porta sem eu esperar. Quando eu convido, eu amo receber pessoas. E aí, eu guardei uma coisa aqui pra mostrar pra vocês, olha só. Quando eu decidi que eu queria morar sozinha, eu fiz uma lista de tudo que eu queria dentro da minha casa. E aí, eu cheguei num valor de que eu precisava juntar 35 mil reais. Spoiler! O básico da minha casa, eu montei, tipo, eu fiz com menos da metade desse valor. Tá? Só pra vocês saberem, assim. E detalhe, tá? Do zero. Porque na casa do meu pai, eu tinha um guarda-roupa e uma cama de solteiro e eu não trouxe nenhum deles pra cá. Então, tipo, literalmente do zero. Eu comprei tudo. O que eu trouxe da casa dos meus pais foram literalmente só as minhas coisas e a minha segunda tela de monitor. De estrutura, foi só a minha segunda tela. O resto ficou tudo lá. E assim, eu vou dar um exemplo meu, né? Por eu gostar muito de receber pessoas, eu queria muito uma casa que tivesse um espaço, que eu pudesse ter uma mesa de jantar. Então, quando eu fui fazer lá a minha lista, como eu planejava essa minha saída, da forma que eu falei pra vocês, eu queria vir com a minha casa toda direitinha, né? Porque eu não precisava sair da casa dos meus pais. Eu saí porque eu quis. Mas precisar sair, eu não precisava. Então, eu me dei ao luxo de juntar pra poder ter tudo, né? Digamos assim. Então, eu coloquei na minha cabeça, ah, eu quero muito ter uma mesa de jantar. Realidade. Eu moro numa casa hoje de 37 metros, onde eu não tenho mesa. Eu tenho um balcão onde eu comprei duas banquetas e ali eu tenho joguinho americano, eu tenho jogo de pratos. Mas na minha casa, sentado mesmo, com estrutura de mesa, cabem duas pessoas. Então, assim, a gente precisa ter muito pé no chão, porque, por exemplo, eu ia ficar juntando uma grana, e eu falo isso porque eu fiz isso, como vocês puderam ver, eu fiz planos demais. Eu ia ficar juntando uma grana pra uma coisa que no final eu não ia precisar. Por exemplo, imagina se eu tivesse adiado mais por conta de uma mesa de jantar. Porque qual que foi o meu pensamento quando eu vim morar sozinha? Falei, cara, eu preciso de dinheiro pra colocar tudo dentro da minha casa, preciso colocar tudo dentro dela. Porque dinheiro pra pagar um aluguel eu tenho. Foi assim que eu pensei. Então, eu me peguei a várias ideias que no final elas não me serviram pra absolutamente nada. Por exemplo, eu falava, não, gente, se eu for morar dentro do meu condomínio, eu vou precisar de um ar-condicionado a todo custo. Minha casa é super arejada. Ela entra a ar, é maravilhosa, eu não tenho ar-condicionado aqui, eu mal uso o ventilador. E detalhe que eu já peguei o verãozão aqui, hein? Imagina se eu tivesse me mantido lá por conta do ar-condicionado. Outra coisa também relacionada a essa dica. Essa questão de fazer plano, gente, isso... Eu vou falar pra vocês que foi um erro que, graças a Deus, eu não cometi. Mas por que eu não cometi? Porque eu vi alguém cometer e eu falei, gente, eu não quero ninguém falando nada sobre isso ao meu respeito quando eu me mudar pra minha casa. A sua... O seu plano, ele também tem que ser pé no chão com relação às pessoas. E eu vou falar pra vocês o porquê. Quando a gente mora com os pais, quando a gente mora com amigos, quando a gente mora com a família, a única convivência que a gente conhece é a convivência coletiva. Então, a gente tá inserida ali naquela convivência coletiva e a gente acha que quando a gente tiver o nosso espaço, a gente vai continuar do mesmo jeito. Mas a real é que quando a gente vem morar sozinho, a gente se conhece num nível que morar no coletivo nunca vai fazer com que a gente entenda o que é esse conhecimento da gente sozinho. Então, uma dica que eu dou pra vocês, e essa dica eu considero como uma dica de ouro, gente, de ouro mesmo, porque eu já vi uma pessoa sendo falada por conta disso. Quando você for se mudar, quando já tiver tudo certo, quando você for pra sua casa, não seja aquela pessoa que fica falando na roda de amigos. Agora a gente tem o lugar certo pra fazer rolê. Não, porque agora, quando o parente vem lá de não sei aonde, ele tem casa pra ficar. Não, porque fulano de tal, agora o endereço certo do happy hour é esse. Talvez você descubra que você odeia pessoas dentro da sua própria casa. Talvez você descubra que você não vai querer que alguém use um banheiro que só você usa. Talvez você descubra que a ideia de ter muita gente na sua casa não vai ser interessante, vai ser pavorosa. Então, a dica aqui, essa segunda dica do vídeo, vamos definir ela assim. Vamos manter o pé no chão na questão dos planos, não aplicando isso somente aos objetos, aos seus desejos e etc. Mas também com relação a pessoas, tá? Porque você vai passar por um processo de autoconhecimento muito grande. Eu descobri que eu sou uma pessoa que me dou muito bem vivendo sozinha, depois que eu vim pra cá. Entendeu? Então, assim, façam essa experiência e não cometam esse erro. Porque depois você vai virar a pessoa que falava, falava, falava e não fez. Prometia, prometia, prometia e não fez. Eu não fiz isso, porque como eu falei, eu já vi uma pessoa virando esse alvo de comentários, eu não queria virar também. Terceira dica, e uma coisa assim que me ajuda muito. Como eu falei pra vocês, a minha casa é muito pequena. Então, assim, uma coisa que me ajudou muito a manter o controle da minha casa foi criar hábitos irrevogáveis. Obviamente que no caso de uma questão de doença, você não vai fazer. Numa questão de um compromisso de trabalho, você vai adiar. Óbvio. Mas, assim, eu considero hábitos irrevogáveis, porque são coisas que eu dou um jeito e faço. Como minha casa é muito pequena, os ambientes dela são muito interligados. Então, se tem uma coisa revirada na minha casa, automaticamente a casa inteira tá revirada. O quarto, eu consigo fechar a porta, mas a minha sala, a minha cozinha e a minha lavanderia, elas são um ambiente só. Então, se eu tenho uma bagunça ali, alguma coisa, parece que tá tudo zoneado. Então, eu tenho hábitos irrevogáveis na minha rotina de cuidado com a casa. Que é limpar a casa de quinta-feira, dar uma manutenção de segunda, praticar aquele exercício dos 15 minutos. O que eu posso fazer durante 15 minutos agora que vai facilitar o meu dia de amanhã? É dar aquela arrumadinha e etc. E assim, ah, mas eu não quero fazer isso. Tudo bem, não faça. Mas aquilo que tem que ser feito, não revogue. Por exemplo, eu lavo roupa na minha casa uma vez a cada três dias. E quando eu não faço isso, eu mesma me complico. Por quê? Porque a minha máquina de lavar é uma máquina de lavar de 8,5 kg. Ela é uma máquina pequena. Eu uso uma muda de roupa por dia quando eu estou trabalhando home office. Porque é a roupa que eu uso durante o dia e vou pra academia depois. Usa um pijama. Nessa brincadeira, são três mudas de roupa, mais pijama, mais roupa íntima. Aí se eu preciso fazer uma reunião mais séria, eu coloco um blazer. Eu não gosto de colocar roupa com perfume, etc. Porque sim, gente, eu passo perfume pra ficar dentro de casa. Eu faço tudo. Não gosto de colocar roupa com perfume dentro do armário sem lavar. Então junta. Se eu revogo isso, quem se ferra depois sou eu. Então crie hábitos irrevogáveis. E sejam eles qual for. Ah, eu não vou dormir com louça na pia. Eu vou limpar a casa todo dia tal porque eu não trabalho antes de eu fazer qualquer coisa. Crie hábitos irrevogáveis. Isso vai virar rotina. E você vai se ajudar quando você for executar suas tarefas em casa. Esse pra mim, assim, foi algo que me ajudou muito. A quarta dica que eu dou pra vocês é a seguinte. Encontre os seus limites. Quando você vem morar sozinha, a primeira sensação que você tem, assim, que toma conta de você é de uma liberdade muito grande. Você fica com uma sensação de liberdade de que eu posso fazer o que eu quiser, ninguém manda em mim, quem manda aqui sou eu. E aí você vai ter aquela fase de êxtase. De tipo, cara, se eu quiser comer iFood uma semana, eu posso. Ou então, se eu quiser, sabe, tem gente que tem essa liberdade morando com outras pessoas. Mas tem gente que não. No meu caso, eu morava numa casa com outras pessoas que a gente tinha ali uma rotina de alimentação e etc. Tudo como eu tenho hoje aqui na minha casa também. Mas, por exemplo, uma coisa que eu precisei pegar no meu próprio pé. E quando eu falo pegar no meu próprio pé, é que é complicado quando você tá morando sozinha porque não tem ninguém pra apontar. Tipo, ó, você tá fazendo isso demais. Ó, você tá não sei o quê. Você é o senhor das suas vontades. Então, o que que eu precisei é encontrar os meus limites. Primeiramente, vinho. Gente, eu gosto muito, muito, muito de tomar vinho. Inclusive, quando eu acabei de montar minha casa, o meu primeiro investimento em supérfluo foi a minha adega. Tem uma adega de oito garrafas aqui. E, assim, eu amo vinho. Amo tomar vinho. Pago caro em vinho. Fiz uma cristaleira. Tenho taça pra tudo que é tipo de vinho. Faço toda a frescura de deixar a temperatura certa e etc, etc. Porque eu amo. Só que, se eu tomasse um vinho na terça em casa, ninguém falava nada lá no meu pai. Se eu já tomasse de novo na quarta, ele falava, nossa, mas de novo você não tomou ontem. Se eu tomasse de novo na quinta, ele ia falar, mas você vai tomar todo dia. E aí, nessa brincadeira, a gente se policiava. Dentro da sua casa, meu amor, se você quiser tomar uma garrafa de vinho todo dia, você pode. Só que não faz bem. Então, tive que me policiar. E não porque eu estava tomando demais, mas porque eu comecei a perceber mudanças no meu corpo que não me deixaram felizes por conta dessa liberdade. Delivery. Gente, o delivery é a mãe da liberdade. É você não precisar fazer. E eu tinha um problema que era assim. Ai, eu vou tomar um vinho. Eu vou pedir uma pizza. Ai, eu vou tomar um vinho. Eu vou pedir um temaki. Temaki com vinho branco. Maravilhoso. E nessa brincadeira, você começa a pedir muito. E não é bom. Na verdade, é maravilhoso. Mas, num contexto geral, não é bom. Outra coisa. Horários. Quando eu morava com os meus pais, o meu quarto era muito afastado do deles. Então, se eu quisesse ficar acordada até três da manhã, não tinha nenhum problema nisso. Mas a questão é que no outro dia eu ia acordar por volta das oito e meia com as pessoas vivendo dentro da minha casa. Aqui não. Aqui a casa gira no meu horário, no meu ritmo, na minha regra. Então, se teve uma coisa que eu tive que me podar muito, foram com os meus horários. Então, assim, gente. Encontrar seus limites são passos pra uma vida feliz. De verdade mesmo. E por último, mas não menos importante, feche os seus ouvidos. Tem muita gente que fala sobre fechar a boca pros planos. E eu falo pra você fechar os seus ouvidos pras coisas que você vai ouvir quando você tomar essa decisão. Se você mora hoje numa casa que tenha uma super estrutura e você for morar em um lugar inferior, fecha seus ouvidos pra questão do tipo, ah, mas você vai largar sua casa pra morar nesse lugar, fecha seus ouvidos. Ai, mas você mudou. Ai, mas você não era assim. Nossa, mas você ficou de tal jeito depois que você foi morar só. Fecha seus ouvidos. É um processo 100% seu e é um processo que você literalmente vai passar sozinha. Você vai ter ajuda? Vai. Mas quem vai pro game da vida adulta é você. Então, fecha seus ouvidos pra crítica. De modo geral, eu sou a favor da gente fechar o ouvido pra essas críticas construtivas em todas as áreas da nossa vida. Faça isso que vocês vão ver como que o processo vai ter muito mais leveza. Gente, 5 dicas, quase 20 minutos aí de vídeo, mas eu espero de verdade que eu tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Vir morar sozinha pra mim foi uma conquista muito grande, né? E muito conteúdo me ajudou a perder o medo de realizar essa vontade que eu tinha. Então, eu espero que de algum modo eu consiga ajudar vocês aqui desse lado, tá bom? Um beijo imenso e até o próximo vídeo.